O que é isso? Eu sou o filho da puta de ver a minha cadeia de agulha Com o vidro fechado dentro do viagem Negra, isso faz parte da minha rotina Na parte do cama o resto da história Semana fora da aula nem sei lá Nós do planeta de lado da volta ao mundo Mas antes de tudo dar volta por si De repente tá voltando, mas não Eu não me sinto mais só como antes Eu prefiro não voltar pro meu antes Eu me sinto melhor Vou pra Orlando e dirige um Tesla E você vai despencar, vai ser pra maior esquerda Nas manos não invadir a sua festa É que é LG, cara É LG Gostaria igual uma atriz de novela Eu vou sair na rua pra quebrar janela Se eu te tombar não vai rolar começar Eu vou te matar Quer me encontrar vestido no ar de ela Eu prefiro sumir do que de retornar Não vou tentar se você me liga Já era Já Assine esse remix Pode falar Pode falar, meu amor Sobre diretamente de BH Tá ligado? Todos os meus amigos, mano Que Deus nos livre da invenção Eu vou processar Tchau, tchau.